O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou o trancamento de uma ação contra o agora vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, no âmbito da justiça eleitoral. A ação foi aberta em 2020 e não cabe mais recurso. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, estava com bens bloqueados pela justiça eleitoral até o valor de R$ 11,3 milhões, além do sequestro de alguns imóveis. A promotoria eleitoral de São Paulo havia acusado o vice-eleito, que governou o Estado por quatro mandatos pelo PSDB, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2 com recursos da Odebrecht, nos mandatos de 2010 e 2014. No entendimento anterior da justiça, a construtora teria financiado a campanha com o interesse de manter relações com o governo do Estado e cita que a empresa reconheceu participação em supostos cartéis de obras, como no Rodoanel e no metrô. O Ministério Público dizia ainda que constavam dos sistemas eletrônicos da Odebrecht registros de pagamentos ilícitos a favor das campanhas do ex-tucano. Todas essas acusações foram agora derrubadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O magistrado considerou que as provas utilizadas pela acusação já tinham sido invalidadas em decisões contra outros ELs, como por exemplo o próprio presidente eleito Lula do PT. Segundo Lewandowski, as conversas vazadas à imprensa no episódio conhecido como Vaza Jato contaminaram o material probatório do processo. Com base nas conversas hackeadas no aplicativo Telegram em 2019, os ministros do STF já tinham concluído que houve falha de procuradores da Lava Jato no transporte de dados dos sistemas eletrônicos de pagamentos da Odebrecht. A defesa de Alckmin vinha questionando o uso dos sistemas e disse que não teve acesso à íntegra dessas provas. Já sobre o bloqueio de bens, os advogados afirmavam que a medida injustamente insinua um patrimônio que Geraldo Alckmin jamais possuiu. E também disseram que a acusação é baseada em versões contraditórias de delatores da empreiteira.